Antes a produção de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto era de 3 milhões e 600 mil litros de água a dia. Agora são 3 milhões e 800 mil litros, o máximo do que pode ser feito e mesmo assim falta água em Lagoa Formosa. A justificativa pela falta de água é devido ao alto consumo dos moradores do município. Hoje o SAAI tem produzido um volume de água acima do normal para abastecer o município e ainda assim com essa onda de calor as pessoas acabam usando água mais para suas atividades como tomar banho, limpar mais a casa por causa da poeira. Inclusive teve as queimadas que ainda acentuaram mais esse consumo e o tempo seco para irrigar jardins. Então toda essa demanda aumenta o consumo e que a capacidade de produção de Lagoa Formosa não está conseguindo supri-la. Sendo assim, foi montada uma escala de paralisação de abastecimento de água. Nos bairros Novo Horizonte, Jardim Botânico, Belvedere, Bom Retiro e Jardim Atlântico ficará assim. Nos bairros Planalto, Cidade Nova, José Cirino, Nossa Senhora do Rosário, Santa Cruz, e Coelho, está dessa forma. Na quarta-feira, das 10 horas da noite até a quinta às 10 da manhã. Na sexta, das 10 da manhã até às 10 da noite. No sábado, dia 17, das 22 horas até às 10 horas da manhã de domingo. E na segunda-feira, dia 19, das 10 da manhã às 10 da noite. Nos bairros Centro, Babilônia, Bela Vista e Ginásio, na quinta-feira, das 10 da manhã às 10 da noite. No dia 16, das 10 da noite até às 10 horas da manhã de sábado. No domingo, dia 18, das 10 da manhã às 22 horas. No dia 19, das 22 horas até às 10 horas da manhã da terça-feira, dia 20. Nós estabelecemos paralisações programadas, de forma que a água chegue até a população em períodos determinados e que a população também conheça o momento em que a água vai ser fechada. Então, assim, tentar abastecer. Mas é claro que com a população colaborando, fazendo uso mais consciente, a gente pode antecipar a reabertura ou não fechar certos bairros. Ou, na verdade, os bairros. Então, a gente está trabalhando com uma escala de fornecimento de água por 24 horas e paralisação por 12 horas. Outro fator que poderia ajudar no abastecimento e, assim, evitar a falta de água seria a utilização da represa no Vida Vieira de Lima, que corresponde a 32 hectares de extensão com água. Mas, por falta de recurso, o lugar ainda não foi habilitado. O SAAI tem buscado recursos, juntamente com as autoridades federais, estaduais, que dispõem de investimentos. Tanto que a gente já fez inscrição na FUNASA para conseguir recursos para a execução dessas obras.